Salve pessoal, Basotti aqui. Hoje trago para vocês um comparativo entre três modelos de fones da QCY e deixando no final a minha opinião de qual o melhor deles, para qual proposta é cada um deles para o público, digamos assim, um público ideal para cada um deles. Tem disponível aí, né, T13 ANC2, o HT05 e o HT10, que é um lançamento, é uma proposta um pouco diferente, é um modelo aí sem boastinhas. Vou mostrar aqui agora para vocês, né, o T13 ANC2, a estética do fone, enfim, as características dele. Esse aqui, né, é o T13 ANC2, é um fone aí bem pequeno, bem leve, você vê que tem uma qualidade da construção um pouco inferior aos outros modelos, né, tem uma qualidade aí inferior realmente. Pessoal, qualidade, né, tem cancelamento de ruído, tem mando de transparência, conectividade com o aplicativo, né, os três tem, e aqui você tem uma qualidade ok, não é uma qualidade tão boa, né, comparado aí com os outros modelos na questão do cancelamento de ruído. Graves, tem graves presentes aí, porém, é uma qualidade inferior, né, aos demais modelos, aos outros dois modelos. A questão do cancelamento de ruído também é inferior ao HT05, ao outro modelo. Na verdade, em relação ao HT05, o HT10, o cancelamento de ruído dele é um pouco perdido devido ele não ter as borrachinhas, né, mas também ele possui cancelamento de ruído. Falando na questão do aplicativo, são bem semelhantes, que realmente muda, né, na questão de configurações ali de personalização, é o HT05, tem um range de configuração bem maior no aplicativo. Pessoal, esse aqui é o HT05, tem uma qualidade aí superior, né, ao T3 e a NC2, construção, o fone, na minha opinião, de todos esses fones que eu tenho aqui pronta entrega, é o que tem uma melhora aí, ergonomia, né, uma qualidade muito boa na questão ergonômica, né, no uso, não incomoda, acho ele muito confortável, o formato, né, ele tem um pouco deslocado aqui essa haste. O meu uso realmente é o que tem a melhor ergonomia. O cancelamento de ruído dele é muito bom, tem um range, né, você tem várias opções ali de cancelamento de ruído, superior aí ao T3 e a NC2 e também ao HT10, né, o HT10 ele não tem muito o que configurar, ou é ligado ou é desligado realmente, não tem modo de transparência, realmente ele só tem cancelamento de ruído. Realmente é uma proposta diferente, então são propostas aí diferentes, né, o T3 e a NC2 que eu falei no início do vídeo, ele tem aí a opção de conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. O HT05 já não tem essa opção, né, e já o HT10 tem a opção também de conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. Então são várias propostas realmente para atender aí, aquecer e sufoca realmente e atender aí todo o público, né, pelo mundo. Então cada usuário, né, busca alguma coisa ali um pouco diferente, então é realmente, ela tenta atender todo mundo, então são várias propostas. E agora, pessoal, o HT10, né, um fone, a case dele, ó, você pode perceber que é bem menor, né, a estrutura da case, o fone, né, ele não tem borrachinha, ele aí é um pouco diferente, diferente, mas traz uma qualidade muito boa também, ó. O problema dele é que você tem que ajustar ele muito bem. E o que é que acontece? Como ele não tem borrachinha, no decorrer do uso, né, do tempo ali que ele está no ouvido, ele começa a sair do lugar, a descolar do ouvido. Porque o intuito realmente dele é para ele colar na parede do seu ouvido e abafar, né, ter ali realmente um cancelamento passivo, mesmo sem ter borrachinha. O meu uso, né, não ficou muito bacana. Ele é mais confortável, para quem não gosta daquela borrachinha ali abafando, né, incomodando, mas na iguonomia também não é muito bom. O meu uso aqui, no meu caso, não curti muito. Mas é um fone que tem uma qualidade muito boa, né. Realmente se você colocar ele adequado aqui, ó, bem abaixo aqui, ó, você percebe que ele já dá uma abafada. Porque realmente ele tem um cancelamento de ruído e, né, traz uma qualidade muito boa. Mas é bem difícil de ajustar. É diferente do modelo como esse, ó, você só coloca, no caso é de cá, você só coloca, ó, já tá abafado, já tá encaixado, não precisa sugerir mais nada. Realmente é só vir e colocar, pronto, tá funcionando, tá adequado, né. Aqui não, você tem uma certa dificuldade para colocar ele no ouvido. Então são só esses detalhes realmente. Aqui é para quem busca aí um fone sem borrachinha, que tem uma qualidade boa, tem cancelamento de ruídos, desde que, né, você adeque bem aqui, coloque ele bem adequado aí no ouvido. E no uso, né, acaba sendo aí um pouco mais complicado, pessoal. Em relação a isso, ele é bem chatinho de colocar no ouvido, né. Questão de bateria. Aqui você tem uma autonomia 4 horas e meia, 5 horas. Achei que não tem uma autonomia de bateria aí muito longa, né. Aqui no HT05, você tem aí uma autonomia com cancelamento de ruído desativado entre 6 e 7 horas, então é uma duração boa, né. E o T3 AMC2, você também deixar o cancelamento de ruído desativado, 6, 6 horas e meia mais ou menos. Então, aqui no HT10, é um pouco reduzida aí a duração da bateria. Embora, pessoal, retirou da orelha, colocou na case, já tá carregando. Então, dificilmente, né, claro que tem casos que realmente o usuário ali utiliza por 10, 12 horas ali continuamente, utiliza um lado, porém pra carregar a hora que descarrega, já pega o outro. Realmente, pra alguns casos, utiliza. Mas acredito que na grande maioria dos casos, não utiliza um fone desse por mais de 5, 6 horas aí, continuamente, isso com volume no máximo, pessoal. Essa duração, essa autonomia, realmente, com o volume no máximo. Como eu falei, né, os dois que têm conectividade dupla, são o T3 AMC2 e o modelo HT10. E já, pra quem busca aí um range de personalização maior, né, uma qualidade de cancelamento de ruído maior, vai aí de HT10. Todos os três modelos são fones muito bons. Obviamente, cada um pra sua categoria. T3 AMC, digamos, custo-benefício. HT05 entrega aí uma qualidade, né, no conjunto como um todo, muito bom. Tem graves muito bons, cancelamento de ruído, né, personaliza ali várias opções. E aí o HT10 vem com essa proposta aí de ser um fone sem borrachinha, que tem aí um cancelamento de ruído, tem uma qualidade de áudio muito boa, de graves também. Como eu falei, se você não coloca ele adequadamente, perde boa parte do áudio, né. Por exemplo, se eu coloco ele pra tocar aqui, o microfone capta muito do áudio que tá tocando aqui. Se fosse um fone com borrachinha, não pega. Então ele vaza muito o áudio, né. Então ele não dá aquela sensação que tá realmente alto. Mas ele realmente é alto, tem uma qualidade aí boa, né, de modo geral. Mas devido o formato dele, não ter borrachinha, perde aí muito a boa parte do áudio, né, do volume ali, da potência que ele tem. Mas é sim um fone aí muito bom. Bom, só mostrar pra vocês agora e no detalhe, né, o HT10 tem uma qualidade boa de construção também. Não tem muitas rebarbas, digamos assim. A case, ó, bem pequena. Um white piano, né. Então é uma casezinha bem bonitinha, bem pequena. É a menor delas, ó. Esse aqui é o HT05. Tem uma construção boa, bem robusto. E aí esses são os detalhes aí do fone. Conexão, né, pra recarregar aqui na parte de baixo. Casezinha é uma case lisa. É, não tem muitos detalhes aí na case. Tem uma parte brilhosa aí no meio, ó. Dá um pouco aí de reflexo. E um deles, né, tem carregamento aí, o wireless, então... É realmente bem simples a case. Aqui já tem aí dois microfones. Esse modelo aqui tem bastante microfones, microfones, sensores, né. E aqui também tem uma faixa um pouco mais larga, né, com alguns detalhes aí mais lisos, né, mais brilhantes. O resto é realmente tudo fosco. A parte superior é um pouco mais escura aí no nome QCY, no T13 ANC. Mas seria nessa ordem aí, questão de tamanho aí das cases, né. Pega aí um fone de cada, coloca aqui na mão pra vocês visualizarem com mais detalhe. Então, no tamanho, né, de modo geral, são quase que o mesmo tamanho. Esse aqui acaba sendo o maior deles, ó, por não ter a borrachinha. Eu acho que, de modo geral, são todos aí quase que o mesmo tamanho, né. O rachinha também do HT05 é um pouco superior. Aqui é uma rachinha bem mais molinha, né. Que você tem uma qualidade melhor. Esse aqui também tem esse detalhe. Cromado, que fica aí com bastante detalhe, né, marca de dedo. Vai riscar com muita facilidade. Esses dois modelos são mais... Aqui também tem um detalhe mais liso e aqui já é mais fosco, né. Todo ele mais fosco. Tem um LED um pouco maior. E aqui é realmente só um furinho. Acredito ser aí um microfone. Tem um alto-falante bem grande aí na frente. Aqui é um pouco... Menor um pouco. E aqui... É ainda menor do que o HT05, né. Pouca coisa, mas é. Percebe que a telinha do alto-falante é pouco superior. Aqui já é bem mais... Ó, uma telinha bem mais simplesinha. Você vê que ela é mais humilde, digamos assim. Então, realmente, isso tudo em relação ao custo, né. Ó. O modelo aqui é bem maior, realmente. Mais alongado, né, um pouco. Pessoal, foi esse o vídeo, né. Acho que tirou bastante dúvida aí do pessoal. A estética de cada um deles, a proposta de cada um deles. Mas, no mais, é isso. Caso ainda ficou aí alguma dúvida, comentários aí. Sempre é o melhor lugar pra você tirar suas dúvidas. Mais breve possível eu te respondo. Caso seja necessário também, grava um novo vídeo. Pode deixar aí sugestões, né. De novos fones pra me testar. Mas, realmente, fica um pouco complicado devido ao custo, né. O YouTube ainda não me paga nada, né. O canal ainda não tá monetizado. Então, correr atrás aí pra gente monetizar esse canal. E começar a ganhar uns dólares aí pra realmente trazer mais conteúdos, né. Mais produtos aí pra testar. Beleza? Abraço aí a todos e até o próximo vídeo. E aí